E amanhã acontece a primeira audiência do caso da cantora gospel Sara Freitas, morta em outubro do ano passado. A justiça vai ouvir 11 testemunhas de acusação. No último sábado, dois irmãos de Gideão Duarte Lima, que também está preso, suspeito de envolvimento no assassinato da cantora, foram mortos em Camaçari. Ainda não há informações se tem alguma relação entre os dois crimes. Irani Duarte de Lima Reis, 31 anos, e Edson Duarte de Lima, de 30, foram mortos a tiros no bairro Verdes Horizontes, em Camaçari, na região metropolitana. Segundo testemunhas, um homem em uma moto teria atirado nas vítimas. Ninguém foi preso até agora. A Irani e Edson eram irmãos de Gideão Duarte Lima, que foi preso no final do ano passado, suspeito de envolvimento na morte da cantora gospel Sara Freitas. Também foram presos pelo assassinato Vitor Gabriel Oliveira Neves, Wesley Pablo Correia de Jesus, conhecido como Bispo Zadok, e Ederlan Mariano, ex-marido de Sara. Os suspeitos admitiram ter dividido o valor de R$ 2 mil, que foram pagos por Ederlan Mariano para que eles executassem o crime. O corpo de Sara foi encontrado no dia 27 de outubro do ano passado, três dias depois da cantora ter sido vista pela última vez, quando saiu de casa para ir a uma reunião evangélica em Dias d'Ávila. Amanhã vai acontecer a primeira audiência do caso. A justiça vai ouvir 11 testemunhas de acusação. Os quatro suspeitos são réus pelos crimes de homicídio, ocultação de cadáver e associação criminosa.